Fala galera do YouTube, aqui eu falo o Matheus E hoje a gente tá aqui com o Marcos Vinicius Fala Marcos Olá pessoas Férias né? Tá acabando né? E hoje a gente vai jogar um modo aqui do Minecraft Que a gente tem que voar Estamos copiando o Rezende? Sim E eu sou lixo nesse modo de jogo? Sim Ah mas ele acabou de começar né? Tudo bem Não, não sei, mas do mesmo jeito sou lixo Eu consigo passar dessa parte aqui Lembrando que é o Marquinhos que tá jogando agora Caraca velho, tu chamou as pessoas de novo Entrou mais, nossa Entrou 4, 5, 6 Nossa, e eu falei Tem outro um monte de gente e eu falhei Velho, como assim? Bugou alguma coisa? Será que é? É o bug das pessoas que o Marquinhos tem vergonha Nada, nada Só zooli Eu não tô falando que eu sou lixo nesse? Modo de jogo Eu vou tentar passar por aqui Você vai volver Não dá muito certo não E apesar de você tá sendo bem ruim, você tá em terceiro Segundo 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 agora Não vai dar não Marquinhos Já é Tipo, eu começo a andar, tá ligado? Eu tô Como assim? Tá em terceiro O Pazinho Guariz tá perdendo? Nossa, que legal O Luariz Nossa Muito louco Pazinho Guariz tá em terceiro Olha, imagina se eu tivesse de Haki E colocava pra quebrar os blocos Saiu dois, tio Ou vida infinita Imagina se eu tivesse jogando de Haki Nossa senhora E tivesse com vida infinita Meu Deus Não sei ela ser pra... Mas eu tivesse jogando de Haki Vai sair no modo normal Hã? No modo normal O que? Tem criativo Não, criativo não Ah, dá pra você fazer um tipo isso, tá ligado? Tipo Tipo Churisco Opa Zaque, zaque Nossa, não tô conseguindo Pelo amor de Jesus Eu tô em último Porque só tem três pessoas Então Então eu tô em terceiro, né? Eu tô em último Não perca tempo Esse Marquinho é terrível Ele é Ruizinho Ô, velho Eu tô em último Não tem mais ninguém jogando Isso aí Isso aí Saiu Caliber 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 E morreu Mentira, velho O Matheus, lembra daquela hora que eu passei por baixo e não tocando em nada? Isso é bom. Tá choveiro. Mas não! Esse marquinho é pronto, muito, muito pronto. E morreu. Agora é minha vez, galera. Aqui é, né? Vamos ver como é que o... Pauzinho do Gara consegue jogar. O nosso... O Pazengamer joga. Pauzinho. Pauzinho. Olha a bala, galera. Eu só quero ver, velho, se ele vai perder. Como disse? Tipo, tá muito disputado. Se você pique primeiro ou segundo. É, velho. Olha ali, tá bugando ali o negócio do Cacar ali, velho. Os caras param. Os caras param. Ô, velho, ele não tá falando... Não sabe se tá parecendo... Parece um Blue Rapper, Pazenguar ou Tilly Coste, tá ligado? Porque o negócio bugou. Lembra do bug do GTA? Lembro. Você postou? Não sei. Não, não postou. É, você também vai morrer. Velho, eu consigo passar daí. Mas já você... Esse é o seu erro. Tô namorando todo mundo. Marquinho tá pegando todo mundo. Calma. Fala aí. Já vai dar cinco horas. Cadê o... Eita. Calma aí. Depois, depois. Depois, velho. Ô, vamos fazer seis minutos de vídeo. Espera acabar, velho. Tá bom. Última partida. Última rodada. Se você ganhar, né? Daquela vez você ganhou. Agora que você tá gravando, você tá perdendo? Como assim? É vergonha? Será? Hum... É vergonha. Estou indignado. Cá, 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 cá. Meu Deus, velho. Parabéns. Isso é melhor que você. Nossa. É, eu tinha ganhado de você uma vez. Lembra? Não. É, mas era no modo batalha. Não conta nesse modo. É outra coisa, né? Hum? É outra coisa. Não. É, no modo batalha mesmo. Eu ganhei. Por que você não conecta a sua conta do... Playstation? Não criou uma pra você mesmo? Não sei. Não, não. Ou o meu pai vai me pegar cinco horas, ou cinco e meia, ou seis horas. Ou tem gente que já acabou. Burro! Caraca, falta um minuto pra acabar, galera. Trinta segundos. É quando os três acabam ali? Agora... Tem que dar tempo de terminar, galera? Não. Não vai dar, não. Não, pior que vai. Pior que vai. Se você não morrer, você... Vai dar. Você ganhou. No finalzinho, hein, galera? Nossa, faltou cinco segundos. Se você não me gostou, não me gostou. No joinha, até a próxima. Falou. Dá um tchau aí, Marcão. Falou, galera. Dá like. Pra partilhar pra vocês acharem. Uuuuuh. Tchau.